E dois mena louco em cima da avestrão No meio da lua, no farotrão para o comboizão De mil e duro, meia noite a quebrada é sinistra Sorte que o toque era piloto Saiu cortando todas as lombadas E o garupa já tava nervoso A peça faz volume na cinta E o boy tava em choque, cagado Já cheguei grudando no peito Passou o jaco e as correntinhas O relógio, o alarme, otário Se reagir, atirar parceiro Nós pegamos e voltou pra quebrada As vivências acontecem aqui Eu e o truta foi de madrugada Mas de manhã já tava feliz É um monte tá se perguntando Como pode pra você ser assim É quem na pista os boys não choram Pra na quebrada eu poder sorrir Sexta-feira eu vou pro time Vou trazer a tal da diaba Chega cortando de giro Pro moto travar Sabe que os drac toca E vive a caminhada Leva a vida no sorriso e os bico se atacar Sexta-feira eu vou pro time Vou trazer a tal da diaba Chega cortando de giro Pro moto travar Sabe que os drac toca E vive a caminhada Leva a vida no sorriso e os bico se atacar E aí Paco Tego Mix O moleque dos 20 24 por 48 Minha favela vai tocar